. 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 Chuta cheia aqui, tem que acabar essa aqui logo Que ela vai levar o dia pra cá Óbvio Não tava jogando não, esse negócio de estar chutando, chutando lá dentro, tem tudo não Tem que se mexer alguém, tem que sair a bola, tem que puxar os caras pra cá Lá dentro tá dando certo não Então, aí não tava, vai ter que aparecer alguém pra jogar Ela bate com a esquerda e já bate com a direita Aí vai ser bem ligeirinho Eita menino Bota aí 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 Boa né Bota aí E aí Uma mão, hein? Uma mão, hein? Uma mão já, hein? Eu tô amarelo, é amarelo. Quem tem que marcar é o cara que tá no lance, hein? Não, eu sei. Mão qualquer um marca. Quer ver o cara que tá no lance, não vê, não. Essa bota tem que ser de primeira. Ela tá ruim demais de jogar. É maneira demais. Onde ela bate, ela muda o rumo. Ela muda o rumo. Aí tá fácil demais, hein? Matheus não ganha uma, não, hein? Vai matar, cara. Deve fazer matar. Já tá sangrando de novo, mano? Isso! Arrebente, sabe? Aquela fechada me levou, tá vendo? Aí tá surdo, não pula o rumo. Ela caiu no negócio desse. Já vê que tem uma aranha aqui, que faz um ruído. Essa aranha aqui não tem um pata não, meu irmão. Essa aranha é só um desfato. Ó aqui, ó. Cai, ó. De uma cabeçada assim, rodei. Quando cai de joelho, rasgou tudo. Ela bate, ela bate no morrinho. Ô, Marcio! Nem assim, não. Ela bate, ela bate no morrinho. Ela é maneira, ela bate no morrinho e sai. Saiu nós dois, foi? Mas, rapaz, você não vem botar a pé da gente, né? Que a gente é sacana. Puxa o outro Vem Ui Boa Lato Boa João E ali João não agarra não Mas aquela marcação que ele faz em cima Mata o cara Porque quando você tá lá dentro fica dois caras Fica ele e o outro cara Quando a bola passa você tá em cima Pode esperar em cima não Ó tem que aparecer alguém pra jogar Aparece outro aí ó Vai puxando trazendo o cara pra marcação Ó Ó Não tem poderinho não Não tem poderinho não Deslocando pra subir É Tá bom Tá bom Tá bom Já travou aqui Jorge Não tá vendo nada Ele trava Tá com merda Tá pedindo pinha aí Mas ele tá proclamando ele é Eu acho que não sei De quem é Parabéns Parabéns É que a gente tem Parabéns Opa Quem foi que disse isso Quem foi que disse isso Quem foi que disse isso Caralho E Seu jogo não dá não é O meu Opa Atenção Opa Atenção Atenção Seu jogo não no Tá tempo doido Eu já dei uma saiota no Caba hoje É Aquele lanço ali que eu patei pelo calho E depois bateu E aí vai da perna dele E aí a bola se não pegou E aí João Vai deixar o cara bater Pega Tá só chamando a gente a bola pra jogar Pega 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 Aprendi com uma coisa Esse negócio de bola é uma coisa O cara não aprende não É uma coisa que o cara já nasceu um tiro O negócio é do cara mesmo Tem que me ensinar não O cara ensina algumas coisinhas assim Mas O cara já está no jogador não Mas o cara já está no jogador O Felipe já Tem uma tendência Tem que pode Já tem um jeito O Matheus não deu a bola Ele sentou de cima O Felipe matou a bola O cara já está no jogador O cara já está no jogador É um banquinho É Digo Iguia saindo lá O negócio não O negócio não Ata Pra cantar é uma pena Ui ui Tudo bem? Que bata nele O Matheus tá com esse negócio Pra meter a mão nas costas da pessoa Ele tá metendo a mão Nas costas da pessoa agora É isso, menino Vai mesmo Conta um gol pro Caio aí Um gol pro Caio